Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Mariana, a Lusa Canadiana, e hoje vou-vos trazer várias diferenças que envolvem a condução em Portugal e no Canadá. Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo sobre as diferenças na carta de condução portuguesa e canadiana, vou deixar aqui nos cards, passem lá, dêem uma vista de olhos, aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações e dar um like no vídeo. Mas sem mais demoras, comece pelos carros em si. Aqui eles são muito maiores e quando eu vou a Portugal dá uma sensação que os carros lá são muito mais pequenos e as faixas muito mais estreitas, mas isto pode ser só também percepção minha. As matrículas aqui pertencem à pessoa e não ao carro e podem ser personalizadas. Custa um bocadinho mais de 300 dólares para poderes personalizar a tua própria matrícula e podes optar também por incluir um dos 60 símbolos autorizados de diferentes associações, equipas desportivas e etc. Em Portugal sabemos que não, que a matrícula pertence ao veículo e se, por exemplo, venderes o carro, a matrícula vai com ele. Ainda sobre os carros, vocês sabem que há modelos que não existem em Portugal e vice-versa, modelos que não existem aqui no Canadá, que existem na Europa e os preços são bem, bem diferentes. Eu não percebo nada disto, sinceramente, portanto vou-vos dar o exemplo do meu carro. Eu tenho uma Hyundai Santa Fe e aqui no Canadá os preços começam a partir dos 28 mil dólares e em Portugal a partir dos 45 mil euros. É claro que estes preços depois vão variar de carro para carro, de marca para marca, modelo para modelo, mas é só para perceberem que os carros aqui no Canadá são bem mais baratos. Ah, e aqui os carros são quase todos automáticos. Eu desde que as estou só vi para aí dois carros com mudanças manuais e eram de pessoas portuguesas. Voltando aos preços, é importante referir uma coisa. Os carros aqui são bem mais baratos, mas os seguros automóveis são caríssimos e normalmente são pagos mensalmente. Mas para facilitar as comparações e como em Portugal nós falamos de preços anuais, eu vou tentar calcular dessa maneira para vos mostrar melhor. Eu vou dar valores médios porque aqui no Canadá o preço dos seguros automóveis varia muito de província para província e tal como em Portugal há muitos fatores que influenciam o preço final. Mas aqui no Ontário paga-se uma média de 1.300 dólares por ano, quase metade no Quebec. E em Portugal sabemos que os preços variam entre 300 e 500 euros por ano. Passemos à estrada. Aqui no centro da cidade existem milhentas vias para ciclistas e se não forem exclusivas são partilhadas com os carros porque as bicicletas são consideradas veículos e é obrigatório andar sempre com capacete e luzes refletoras. E mesmo que sejam registados muitos acidentes com bikes todos os anos aqui em Toronto, é muito comum as pessoas irem de bicicleta para o trabalho e há até quem use bicicleta o ano todo. Desde os verões com 40 graus aos invernos com menos 40. Quanto aos peões, aqui no Canadá eles têm sempre, sempre prioridade. Isto é perigosíssimo quando eu vou a Portugal. Aqui quando a pessoa quer atravessar, manda-se para o meio da estrada e os carros que parem e eles param mesmo. Em Portugal não, mesmo na passadeira estás habilitada a levar uma passa. Isto é das coisas que mais confusão me faz agora quando vou a Portugal. Autostradas. A melhor coisa é que aqui não há portagens. What? Há 5 autostradas pagas pelo país todo e o resto estão todas em ótimas condições e não são pagas. Em Portugal sabemos que a Via Verde está por todo o lado e é uma autêntica roubalhega. Os limites de velocidade na autostrada são bem mais baixos do que em Portugal, mas ninguém os cumpre. Ninguém mesmo. Aqui os limites estão entre os 80 e os 100 km por hora e não há um carro que vá mais devagar do que 110 km por hora. Mesmo os camiões. Esta é a outra grande diferença. Os camiões aqui andam super rápido e até utilizam as faixas mais à esquerda, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Há horas do dia em que só há camiões na estrada e eles andam em todas as faixas mais rápido do que os carros. E se eu não estou a erro em Portugal, os camiões têm limites de velocidade mais baixos do que os carros ligeiros e não podem andar na faixa mais à esquerda, regra geral. Mas também se eu estiver errada, por favor, digam-me nos comentários porque eu adorava saber. Outra diferença, assim em termos de curiosidade, é que quem tem moto aqui no Canadá, para além de a usar só metade do ano, se tanto, devido às condições atmosféricas, elas andam sempre atrás dos carros. Eu nunca vi uma moto a tentar esquivar-se do trânsito a andar entre os carros. É totalmente proibido e ninguém o faz. No Canadá, os cruzamentos são um bocado estranhos. Os semáforos não estão em cima da nossa cabeça, como em Portugal, estão do outro lado da estrada e têm quase sempre contador de segundos para os peões, que é uma coisa que acaba por ajudar também os condutores para prever quando é que vai ficar vermelho. Quando estamos num cruzamento, é permitido virar à direita mesmo quando o semáforo ainda está vermelho. Temos apenas de parar, olhar e, se for seguro, prosseguir. Isto é ótimo para escoar o trânsito que fica lá sem necessidade. Para virar à esquerda, temos que ficar na faixa mais à esquerda e prosseguir até o meio do cruzamento e virar quando for possível ou se o semáforo ficar laranja, porque, claro, não podemos ficar no meio do cruzamento. Outra coisa super engraçada aqui são os school buses, típicos dos filmes americanos, aqueles amarelos enormes que levam os miúdos à escola e os trazem de volta à casa. Eles têm mega prioridade em tudo. Portanto, se os vires com a sinalização ligada, faz como se fosse uma ambulância e para. Espera que eles descarreguem os miúdos, espera que o condutor feche as portas, desliga a sinalização e aí sim podes prosseguir. Para quem conduz no centro de Toronto, saibam que os elétricos também têm muita prioridade e vocês têm de parar se ele parar para tomar ou largar passageiros. Isto é muito importante porque os elétricos aqui usam a faixa da esquerda, o que vai fazer com que as pessoas tenham que sair do elétrico e andem na faixa da direita. Em Portugal, sabemos que não, o elétrico de Lisboa anda sempre na faixa da direita. E é isto, malta, chegámos ao fim. Foram muitas diferenças compactadas aqui num vídeo. Já sabem, não se esqueçam de comentar se acham que eu me esqueci de alguma diferença. Comentem também se acham que as diferenças não vos afetam de todo no dia a dia. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar um like, partilhar com os vossos amigos, quem sabe aqueles que estão sempre a dizer que querem vir para o Canadá e passem lá pelo blog www.lusocanadiana.com Até o próximo vídeo!